Ora, vamos agora ver o meu querido Fernando Mendes num programa chamado Estúdio 4. Estúdio 4? Não te diz nada. Era um programa diário, não é? Com a Natalina José, com a Marina. Estúdio 4? Sim, sim, sim. Vamos ver. Vamos ver. Não sabe, eu não quero aqui no Estúdio 4 pegas de caras. Quais? Pegas de caras. Eu disse pegas. Como você disse? Eu era pegas. Eu já disse o que é que eu disse pegas. É pegas, é pegas. Mas as minas ganham dinheiro a cantar o fato ou a torrear. É Natal. A festa da família. Esse aí não é da minha família, não. Agora é que não. Agora é que não. Não. No Natal somos todos uma família. Temos que perdoar tudo uns aos outros. Ah, é? Então vai às finanças para ver se perdoam o IRS. Vai lá. O Espanhol de Merriam. Ah, 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 ah. Mas o filho, bem sim Concepcion. Chama-se Juju. Ah, isso é a menina. Era quando enriquecer, mandá-lo ver. Já passaram ex-reção juntos. E eu não passei de agir para torta. Ainda me cortam o programa Qual é a graça? Isto é sério É porque eu sou nu A mim também me cortaram o programa E ainda estou aqui para as curvas Até fui convidado para fazer um pequeno papel Num filme estrangeiro pernográfico Oh ladrinho, olá, por aqui É verdade, e por que não? Ai que coisa, já percebi Vem cá pedir a tua mão Amigo telespectador, não se extraia Aceite sempre qualquer conselho É que qualquer dia aparece alguém Que lhe quer dar um conselho de ministros E você distraído não aceita Eu sei, eu sei que o amigo telespectador Está a pensar neste momento e a dizer para os seus botões Eu não me meto em políticas Tudo bem, passa o que entender, eu percebo Mas repare que se um dia aparece alguém Que lhe quer dar um conselho de administração Ou um conselho de gerência Não vai dizer que não, ou vai? Fui obrigada a casar Também eu Eu era muito nova Cheia de ilusões Também eu O que eu queria era o amor O carinho, o sentimento Mas de repente vi a realidade E perdi os três Também eu Só depois de casada É que eu percebi que já não podia brincar com bonecas Também eu Mas sem ninguém saber Eu continuei a brincar com elas Nem eu Ai, o meu marido só tinha conversas muito aborrecidas Eu nem o ouvia Mas ele só gostava de dar à língua Tenho que confessar que ele me amava Mas era muito ciumento Olha, um dia Estávamos deitados E eu senti que ele se estava a pôr em pé Também eu És tu que disseste Eu fui eu que disse Também eu Lembravas-te dessa sequência toda? Lembrava-me Eu fiz este sketch Muitos anos Muitos anos Durante muitos anos Este foi feito para a televisão, concretamente Este foi na televisão Mas estava no teatro na altura Pois Com a Rosa do Canto Com a Rosa do Canto E fiz este O primeiro Com quem eu fiz Foi com a Helena Coelho Foi numa revista Isto era do Henrique Santana Com a Rosa do Canto E fiz com a Cristina Areia Há muito tempo E com a Mané E para ele fiz E juntei esta ráblia Eu fiz para há 15 anos Aí pelo país Esta ráblia E outras Desta revista Era muito engraçado Ora E depois era bom Que não tinhas que estudar muito Era também São dizeres também Eu também Também é bom Também é Também é Também é